Boa noite a todos do canal. Me chamo Luiz Eduardo, sou motoboy. Trabalho com entregas de alimentos em um aplicativo famoso aqui na cidade. Acompanho muitos canais como o seu e entre eles escolhi fatos para contar o que aconteceu comigo numa noite em que tudo indicava que seria como outra qualquer. Sou casado com a melhor mulher do mundo. Tenho uma filha de 6 anos. As duas são os meus tesouros. Naquele dia, me preparei como sempre para começar minha jornada noturna, que seria das 18h a 1h30, mais ou menos. Estava um dia nublado. Peguei minha capa e meu bag, beijei minha esposa e antes de sair dei um beijo na minha pequena. Segui então para a central, onde aguardaria os chamados para entrega. Tudo corria bem. Eu já tinha feito algumas entregas e já tinha ganhado a noite. Pensei em ir para casa, mas fui tirado de ideia por alguns motoboys, que diriam que a noite melhoraria ainda mais, pois uma chuva estava para cair. Quando isso acontecia, muitos motoboys desistiam de fazer entregas. Quando deu 10h30, uma leve chuva começou a descer. Foi assim até meia-noite, quando saí para fazer minha última entrega, que seria feita em uma cidade pequena, próxima da minha. Levaria cerca de uma hora entre ida e volta, então de lá eu ia direto para casa. Peguei os lanches e parti. A primeira parte do trajeto seria pela pista e depois eu teria que pegar uma estrada vicinal, pois a entrega ficava numa parte mais reservada da cidade. Lá era um grupo de chácaras. Até esse ponto estava tudo tranquilo, pois já havia feito aquele trajeto outras vezes. Durante o caminho, a chuva aos poucos foi aumentando. Acelerei. Cheguei na estrada antes do que havia calculado. Entrei ali com muito cuidado, pois a terra estava molhada e escorregadia. Cheguei em meu destino e entreguei os lanches. Já pegava o caminho de volta quando a chuva aumentou de forma repentina. Eu não conseguia mais andar. Me lembrei de uma barraca de madeira que ficava no meio do caminho. Ela era usada pelos chacareiros para vender verduras. Quem vive no interior deve saber do que estou falando. É uma espécie de varanda improvisado com um balcão de madeira. Parei minha moto em frente à barraca e me escondi em seu interior. Tentei ligar para minha esposa, mas meu celular não tinha área. Para ajudar, aquela chuva forte se tornou uma tempestade. Foi então que uma sensação estranha tomou conta de mim. Meu coração acelerou do nada. Sem saber o que estava acontecendo, ouvi alguns cachorros das chácaras latindo e chorando. Por instinto, me abaixei dentro da barraca, atrás do balcão das verduras. Os latidos, aos poucos, foram diminuindo. Porém, no lugar deles, ouvi um galope se aproximar de mim. Pelos barulhos que eram feitos nas poças d'água, o animal que galopava era enorme. Então ela parou próximo de onde eu estava. O cheiro de cachorro molhado tomou conta do lugar. Meu coração bateu ainda mais acelerado. Mesmo com a chuva forte, eu ouvia o ser farejando minha moto. Foi então que o relâmpago cortou a noite, me revelando a sombra de um enorme cão. Eu tenho uma CB Twister do ano de 2018. Ao lado da moto, em quatro patas, aquilo era maior do que ela. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Aquele ser se aproximou da entrada da barraca que eu estava. O fedor dele tomou conta do lugar. Apertei meus olhos e comecei uma oração. Em meus pensamentos, eu implorava para que não me atacasse. Tenho uma filha e uma esposa que precisam de mim. O animal farejou novamente o ar. Acho que ele sentia o meu medo. Só que ele não entrou. Ficou do lado de fora da barraca, apenas sentado. De onde eu estava, podia ouvir a respiração ofegante dele. Não sei quanto tempo ficamos ali, mas foram os minutos mais demorados de toda a minha vida. A chuva foi diminuindo e parando definitivamente. O animal deu uma respirada afunda e correu pelas chácaras, desaparecendo na noite. Fiquei ali mais alguns minutos e depois tive coragem para montar na moto, só parando quando cheguei em casa. Assim que atravessei o portão, sequer fui capaz de tirar a capa. Corri até onde minha esposa estava e a acordei. Depois fiz o mesmo com minha filha. Pelo porte daquele animal, ele poderia ter me matado se quisesse. Eu não sei te dizer que ser era aquele. Só sei te dizer que Deus deve ter enviado um anjo para me guardar naquela noite, que foi a mais temida de toda a minha existência. Olá pra todos. Meu nome é Larissa e conheci o trabalho de vocês através de um amigo. Estou adorando esses relatos, então decidi compartilhar um pouco da minha história. Vocês já sentiram como se alguém estivesse observando vocês, só que quando olha não há ninguém? Eu sinto isso a todo instante, mas não apenas de uma pessoa, mas de várias. Como se uma parte me dissesse para que seguisse o caminho e a outra dissesse que eu não fosse por lá. Me sinto dentro daquele velho ditado, de onde de um lado dos ombros há um anjo de luz e outro um das trevas. Mas os fatos sobrenaturais que ocorreram comigo não ficaram apenas nisso. Moro numa casa de construção muito antiga aqui da cidade e ela tem alguns moradores que podemos dizer aqui que já não estão mais nesse lado. Já se tornou comum eu ouvir passos nos fundos da casa. Quando vou até lá, adivinhe, não há ninguém. Em outras situações, as luzes ficam oscilando ou as janelas que simplesmente estavam fechadas aparecem abertas para mim. Ver vultos pelos cantos são trivialidades. Um fato interessante que aconteceu foi um sonho que tive com uma amiga. Sonhei que ela sofria assaltos a noite toda. O sonho foi tão real que acordei no meio da noite suando frio e com o coração muito acelerado. Na manhã seguinte entrei em contato com ela e contei logo o meu sonho. Essa minha amiga é da religião espírita. Falou que iria tomar muito cuidado. Me agradeceu muito por ter contado aquilo para ela. Fui para o meu trabalho e passei o dia todo com o coração assim, apertado. Então no final da tarde ela me ligou. Imaginei nesse momento que ela diria ter sido assaltada. Mas não foi isso que ela me contou. Mas ela me contou que por conta do sonho que eu contei para ela, naquele dia ela andou muito mais alerta que de costume. Foi assim que ela se livrou num cruzamento da cidade de um terrível acidente de trânsito que provavelmente teria ceifado a vida dela. Aproveitou para me dizer que o que eu tinha era um dom. Que o que tinha acontecido comigo era um sonho revelador. Falou que esses sonhos ocorrem quando há uma grande carga de emoção. Que servem de alerta e para preparar que o sonhador ou alguém próximo para alguma situação irá passar. Falou que na maioria das vezes são problemas muito difíceis. Doenças, entre outras coisas. Me disse que como meu lado espiritual é muito avançado, eu deveria procurar ajuda para me desenvolver. Porém, eu não tenho nenhum interesse quanto a isso, pois sei que é um caminho sem volta.